Pela primeira vez, estudantes de escolas do campo contam com material didático específico para a área rural. Os livros consideram a realidade social, cultural e econômica. A ação faz parte do Programa Nacional de Educação no Campo, o PRONACAMPO. Separar o material didático por CEP, catalogar um a um, embalar os pacotes e sair rumo à área rural. Essa é uma das tarefas dos carteiros desde o início do ano. Entregar mais de 4 milhões e meio de livros didáticos em 64 mil escolas públicas rurais de todo o país. A maioria já foi entregue. Os livros vão ser usados por 2 milhões de estudantes do ensino fundamental. A novidade é que as obras são específicas para os alunos que moram no campo. A partir do momento que eles vão começar uma nova visão do saber, dos fazeres do campo, experiência nova para todos os professores e para a comunidade, para a direção da escola também, eu acredito que seja válida e nós vamos aprender muito com a adoção dessa nova ferramenta pedagógica. A escola do núcleo rural Catingueiro, a 60 quilômetros de Brasília, recebeu livros do terceiro ano do ensino fundamental e o manual do professor. Além do conteúdo programático, ele te dá dicas, te dá um caminho a seguir. Você pode utilizar as dicas que vêm no manual, enriquecer com o material que você tem. Ele te dá um norte a seguir. A ação faz parte do Programa Nacional de Educação no Campo, o PRONACAMPO. Os livros são de matemática, ciências, história, geografia, língua portuguesa, alfabetização. O material traz assuntos que são do dia a dia das crianças. Ou seja, considera o contexto social, cultural, ambiental e econômico. Arthur está no quinto ano e já sabe o que um bom livro precisa ter para que ele aprenda melhor. Eu estou lendo um livro, aí de repente aparece uma palavra que eu não conheço. E tiver no livro que eu estou lendo faz dia. Aí eu já vou saber o significado dessa palavra. Traz novas palavras, mas eu vou ficar do lado, eu aprendo mais. Traz novas palavras, mas eu vou ficar do lado, 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 eu vou ficar do